E o interessante é que quando a gente se coloca nessa postura de doação, a gente trabalha no campo da abundância, a gente trabalha no campo do fértil, no campo do muito, do belo, a gente trabalha com as coisas muito positivas. Aí você descobre o seu propósito e você pode perguntar, mas como é que eu vou saber o meu propósito? Depois que você sai do tema da sobrevivência, todos nós trabalhamos na sobrevivência, mas quando você não está naquele dia a dia muito puxado dessa sobrevivência e quando você consegue trabalhar com a sobrevivência e ainda assim ter uma visão maior do mundo e da vida, você vai compreender que aquilo que te faz bem, aquilo que te traz felicidade, é exatamente aquilo que você gosta de fazer. Sabe quando você está fazendo alguma coisa que você sente prazer com ela, que te dá uma sensação colhedora, uma coisa assim que você parece que sente aquilo como o seu melhor, você está trabalhando com o seu melhor. E é interessante porque muitas pessoas, eu falei da sobrevivência, muita gente fala assim, ah, mas isso aí não é pra todos. Não, é incrível como é pra todos. Você pode, eu vejo enfermeiros que às vezes tem dois turnos de trabalho, eu vejo garis, eu vejo pessoas que trabalham ali no pesado no dia a dia, né, esses heróis anônimos maravilhosos e a maneira como eles conseguiram fazer com que aquele trabalho, que poderia ser visto como um trabalho massacrante, e muitas vezes é, mas tem neles um desejo de fazer aquilo de uma forma que tem um retorno energético maravilhoso pra eles. Além, obviamente, da questão da sobrevivência, aquilo traz um prazer, aquilo traz felicidade. As pessoas trabalham, muitas vezes até, eu conheci gente trabalhando com pacientes terminais, que é uma coisa dolorida, é duro você ver as pessoas indo embora, a pessoa naquele momento de fim, né, e no entanto, você vê essas pessoas trabalhando com esses pacientes com tamanho excesso de doação e de amor e elas são muito, muito felizes de poder fazer isso. Então é muito interessante como, é a maneira como você olha aquilo que você faz. Você pode estar fazendo uma comida e estar irritadíssimo de ter que cozinhar e você pode estar fazendo uma comida e ter um prazer enorme de estar fazendo isso e você vai alimentar alguém e vai trazer o prazer e vai ter o gosto de comer essa comida. Então, tudo isso é pequenas diferenças que fazem mudanças imensas. Tudo isso faz parte de pequenos atos diários, de pequenas mudanças do dia a dia que vão mudar consistentemente a tua postura no mundo e vão fazer de você uma pessoa mais feliz.